O que é o pré-sal? O pré-sal é a matéria orgânica que está abaixo da terra que precede o petróleo, não é isso? Até onde eu sei é mais ou menos isso. O pré-sal são reservas de petróleo em camadas de sal que se depositam no fundo do mar. Há uma profundidade que supera os 8 mil metros. No Brasil foi encontrada uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros, que vai do estado de Santa Catarina ao Espírito Santo, abaixo do leito do mar, e engloba três bacias sedimentares. Uma no Espírito Santo, outra em Campos e a última em Santos. Mais subsídios, né? Agora podemos ter mais recursos minerais para poder transformar esse dinheiro para a população, gerando trabalhos, empregos e coisas do tipo. Estimativas apontam que a camada pode chegar a 100 bilhões de barris em reservas, o que colocaria o Brasil entre os dez maiores produtores de petróleo no mundo. Agora, o que você acha que deve ser feito com o dinheiro arrecadado de toda essa riqueza? Olha, acredito que a principal, pelo menos aqui em São Paulo, que falta é saúde e, no caso, a segurança pública, né? Como é uma medida invasiva, assim, ao meio ambiente, eu acho que em políticas públicas, em relações ao meio ambiente, em educação. Na cultura, principalmente, tecnologia para isso. Para os movimentos sociais, o dinheiro do pré-sal deve ser investido no desenvolvimento do país. A Uni, ela está lançando uma campanha que defende que 50% desses recursos sejam aplicados em educação. Os números que o IBGE recentemente divulgou demonstram que a educação no Brasil precisa de mais investimento. Nós ainda temos mais de 14 milhões de analfabetos no Brasil. A média de escolarização da nossa população é de apenas 7 anos. Os profissionais da educação são muito mal remunerados no Brasil. Nós temos ainda a baixíssima infraestrutura da nossa escola pública. Aqui não temos dúvida que o pré-sal é suficiente, sim, para resolvermos todos os gargalos da nossa economia e, principalmente, todos os problemas sociais da nossa nação. Agora, a simples descoberta do pré-sal não nos garante isso. E sim a capacidade da nossa gente e do nosso povo de se mobilizar em torno dessa instituição. Porque nações que têm reserva igualmente grande, muitas vezes não têm se configurado em nações com desenvolvimento humano, como a gente entende que deveria ser. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.